Boa tarde, como vocês estão vendo aí, meu nome é Wagner, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação Minha formação, eu sou bacharel, mestre e doutor em Ciência da Computação Eu me formei no DCC há 29 anos atrás Então, quer dizer, eu casei muito grande, os que não são da UFMG sejam muito bem-vindos Para os que são da UFMG, continuam sendo muito bem-vindos E hoje, quer dizer, eu coloquei, eu usei no título da palestra assim, algo bem chamativo Que é exatamente para instigá-los sobre uma coisa que é muito comum no âmbito do mercado E que causa muita confusão São todas essas palavras aí, chamam a atenção, aparecem na mídia toda hora Mas uma coisa que eu acredito que a maioria, se não todos aqui A menos aqueles que tiveram a curiosidade de pesquisar O que é Shangri-La? Então, Shangri-La, na verdade, isso aqui é uma novela de ficção, né? Escrita há 80 em Pedrinha anos Por um autor britânico E era o paraíso na Terra Alguma coisa parecida com o que todo mundo acha que o Facebook é Ou seja, um lugar paradisíaco Um lugar onde todos são permanentemente felizes E isolado do mundo real Esse cara, assim, quando eu resgatei Porque, na verdade, eu tinha um filme Teve um filme do Chico Levar Que eu vi, eu era menino, em 1973 E eu nunca parei para ver a novela Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu vou ler Porque eu acho que o Facebook nasceu ali, mais ou menos As redes sociais Esse mundo meio lúdico Que vocês, de uma certa forma, a geração de vocês vive muito E muitas vezes fica muito frustrado Porque a realidade, às vezes, é muito pior do que estar pintado no filme ou no livro E um pouco do que eu vou falar tem a ver com isso Mas vamos voltar aqui para o mundo computacional Porque toda a minha cultura sobre Shangri-La já acabou Normalmente, gente, aí tem uma série Eu gosto desses cartoons, etc Porque eles são sátiras do que, na verdade, está acontecendo E isso é um exemplo de um cartoon até bem antigo E é muito o que ocorre Eu poderia trocar o Big Data ali por inteligência artificial Vocês estão sendo devidamente metralhados Por inteligência artificial Durante essa escola de verão E eu estou aqui para fazer o contraponto Eu estou aqui para falar Olha, gente, vamos olhar com cuidado E vou colocar alguns elementos aqui para vocês Então, o que acontece em muitas das empresas hoje em dia É exatamente isso aqui A gente tem que usar A gente tem que fazer Mas a gente não tem a menor ideia do que seja ou como funciona O que é interessante notar Que por um momento vocês podem não ter percebido ainda É que em computação Sempre tem alguma coisa assim E o ponto é você identificar O que é realmente novo naquilo O que é reenquentado E o que, na verdade, não tem nada a ver com computação Então, o Big Data em particular E a gente vai detalhar isso um pouco aqui Na sequência aqui Ele não tem nada a ver com computação Ou tem tudo a ver com computação Mas o que mudou, na verdade Não foi a tecnologia Foi a percepção das pessoas Do valor do dado A tecnologia Ela vem sendo construída há décadas Sem que haja qualquer mudança significativa A menos o que já vinha acontecendo De computadores mais rápidos De memórias maiores De discos com maior capacidade de armazenamento De redes com maior velocidade de comunicação Só isso que mudou Mas isso já vinha mudando há décadas Então o que mudou? O que mudou Foi a percepção das pessoas Foi a percepção de que De repente você tem um computador na mão Que sabe tudo o que você faz Como que você faz Quando que você faz E o que que isso pode gerar dinheiro Essa que é uma agredibilidade A gente vai falar mais disso Bom, vamos lá Mas mesmo quando a gente fala de Big Data Isso é um problema resolvido Aí vem uma outra coisa Que eu vou usar esse exemplo Para discutir essas entre aspas São falácias Mas eu acho que são exageros no mercado Em geral O mercado Ele resolve Os problemas mais simples E os problemas mais complicados A gente tem um por aí Por muito tempo A lógica do Big Data Que é um conceito Que a gente já está ouvindo há dez anos Ela está nessa direção Então o que que... Deixa eu traduzir para vocês O que que é isso aqui E as implantações que a gente vai falar Então a internet das coisas Por que que a internet das coisas Não é um problema resolvido em Big Data Porque na verdade a internet das coisas Está sendo implantada E a quantidade de dados Que ela vai gerar Ninguém sabe ainda O como esses dados vão ser geridos Também não se sabe E como eles vão ser explorados E utilizados Ainda é difuso A gente vê aqueles exemplos Da geladeira inteligente De não sei o que Ou mesmo isso aqui Olha Né Eu tenho um relógio aqui Que ele fica aqui Me medindo o tempo todo Tempo real Gente Tempo real Sempre foi E sempre vai ser Tem lugar aqui na frente Pessoal que está em pé aí Tem lugar aqui Aqui eu estou vendo Aqui tem dois aqui Tempo real, gente É sempre um problema Qualquer coisa em computação Em tempo real É um problema Tá Ou seja Você receber aquela informação E dar uma resposta instantaneamente É sempre um problema Porque você tem que eliminar O custo de computação Que está no meio do caminho Tá Heterogeneidade Tudo é muito mais fácil Quando o dado é igual Ou seja Você só tem dados De pessoas Você só tem dados De empresas Você só tem dados Que são homogêneos Né Quando você mistura dados De lugares diferentes Pessoas diferentes Naturezas diferentes Isso é sempre um desafio Tá E por fim Que é uma coisa mais recente E que eu espero sensibilizarmos aqui Toda a questão de proteção de dados E plenacidade Por quê? Porque na cabeça do tratamento dos dados Tudo isso, por exemplo Tudo que está sendo coletado A meu respeito Deveria ser público Né Ó Para bem da mineração de dados Da inteligência artificial Quanto mais você souber É melhor Mas eu vou contar Vou começar aqui Contando uma Vocês vão ver Que na verdade Me parece muito mais falando Do que escrevendo Uma coisa A uns três anos atrás Eu participei de um debate Com um diretor da Unimed E aí no meio desse debate O diretor estava lá Excuziante Falando assim Ah, porque agora Nós vamos usar A inteligência artificial Para autorização de exames E não sei o que Parará Aí ele falou isso E eu falei Bacana Baseado em quê? Aí passou Minha vez o debate Eu cheguei e perguntei Ele disse assim A gente pergunta para ele E como essas tem inúmeras A gente vai falar de algumas O que vocês vão fazer Na hora que uma pessoa Fizer um pedido de um exame E a inteligência artificial Responder o seguinte Autonomiza não Porque ele vai morrer em 15 dias Ou não faz o símbolo de saúde Para essa pessoa não Porque ela é prejuízo Ela vai ficar doente Eu estou vendo pelo relógio E o artigo dela Que daqui a um ano Mais ou menos Ela está doente E aí? Esse é o mundo Gente Então Uma das provocações aqui É como é que a gente vai sair Dessa lógica puramente tecnológica E entender que todos aqueles conceitos Que eu coloquei no primeiro slide Na verdade Eles estão intrinsecamente amarrados Com a sociedade Isso é uma excelente oportunidade E isso é uma excelente oportunidade Por outro lado É um desafio gigantesco E é isso que eu quero sensibilizar vocês Então Mais recentemente Tem esse conceito aí De ciência de dados Eu gosto do conceito Porque ele tem um nome de ciência Porque ele não é Como o Big Data É muito mais uma questão de tecnologia De volume de dados Ela tem uma lógica Ela tem um problema por trás Que é você Explorar, analisar E gerar modelos E aqui eu tenho a computação Por quê? Porque a computação A tecnologia da informação É modelo O modelo é uma abstração Tudo o que se constrói Todos os programas Tudo Ou seja Aquilo ali é Uma abstração Um modelo Normalmente os alunos chegam para mim E falam assim Por que você tem Por que eu também estudar cálculo? Por que eu tenho que estudar matemática discreta? Por que eu tenho que estudar estatística? Por que eu tenho que estudar a aula do M&A? Para aprender a pensar, gente Não é não? O outro O outro falou A gente tem que obedecer Então, ou seja Para aprender a pensar Porque você vai ter Como profissional da área Você vai se deparar com a realidade Vai construir um modelo E vai devolver aquele modelo para a realidade E é que eu tenho que funcionar lá Só que nesse mundo Que nós vivemos hoje em dia Tudo Entre aspas Está de alguma forma Envolvido Com tecnologia da informação Tudo É muito difícil Hoje em dia Não estar Envolvido de alguma maneira Então, ou seja Tudo 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 O que nós fazemos Tem que funcionar Nós O gordo Da minha turma Pode não parecer Não Eu posso parecer bem mais jovem Do que ele Mas ele é da minha turma E na nossa época Não Na nossa época A computação Era uma coisa A parte Da sociedade Tinha aquela hora que as pessoas iam lidar com o computador Iam fazer uma transação bancária Iam lançar um controle de estoque Iam fazer um sistema administrativo Hoje em dia é 24% Então a nossa responsabilidade Tanto do ponto de vista técnico Quanto do ponto de vista ético e moral Ela se tornou muito mais proponente Então quando a gente fala de ciência de dados O que é a frase final aqui? É que os modelos transformam dados Para o suporte da tomada de decisão Através de tarefas de pensamento computacional Ou seja, em última instância o que a gente quer? A gente quer que as organizações sejam melhores E a qualidade de vida seja melhor E notem que isso não necessariamente anda na mesma direção Bom, aí aqui tem um processo Uma coisa técnica Que eu não vou entrar Mas que guarda aqui Que tem várias coisas E notem que o modelo aqui É uma caixinha Uma coisa que é um exercício interessante Que vocês podem fazer É que vocês peguem esses conceitos Por exemplo Coloquem lá numa máquina de busca E peçam para ver as imagens Vocês vão ver que aparecem Diagramas lindíssimos E não necessariamente idênticos O que é uma coisa interessante Aqui, tipo esse aqui Então esse aqui é o mais complicado Que eu achei quando eu procuro Aí está tudo lá O que é que é o cientista de dados? Aí está lá Big Data Ciência da Computação Em homenagem a Miguel nos bancos de dados A parte matemática, estatística Neurocomputação Tudo que vocês imaginarem está aí E de uma forma assim Que você fica pensando Mas o que é que está na interseção De cada coisa aqui? Obviamente que ninguém sabe E o que você vê Nessa figura dessa? E em milhares de outras parecidas As mais variadas você acha na internet? O que a gente aprende com isso aqui? Que não é único Que não é fechado E que ninguém Jamais Vai saber que não Então, para vocês Vocês vão fazer uma escolha Profissional Se forem Para essa direção Essa escolha profissional Ela vai indicar Que vocês vão ter que ser muito bons Em algumas dessas coisas Sim, muito E vão ter que entender Um pouco da dinâmica disso aqui Se vocês procurarem Por Data Science, etc Nessas máquinas de busca Vocês vão ver que tem Diversos desses diagramas de bem Cada um inspirado num cenário Cada um inspirado numa situação E nenhum deles é final Nenhum deles é definitivo O que isso indica? Indica que é vivo Indica que nós estamos em construção E o que nós queremos a nossa parte a fazer Tá? Mas Agora eu vou abrir o meu momento Filosófico Um Nossa, o meu discurso Achei que já estava com 47 minutos Parece que só 17 Vocês estão perdidos aí Olha só, gente Existe um conceito Clássico Clássico Cadê o Ian? O Ian não vai me deixar mentir aqui Chama Entropia da informação Então o que é a entropia da informação? É um conceito parecido com o da química Mas transposto para a área de tecnologia da informação Então na química o que você fala? Que quanto maior a entropia Mais agitado Aquele material está Se eu falo alguma bobagem aqui Vocês me desculpem Mas tem 30 e tantos anos Que eu não estou aqui Tá? Mais agitado Aquele composto está Se ele está agitado O que você consegue afirmar Sobre os átomos e os elétrons Que o compõem Cada vez menos Correto? Ok? Está todo mundo me acompanhando? Então assim Quanto maior a entropia Menor é a sua capacidade De dizer que o elétron Está na posição X Está todo mundo comigo? A mesma coisa se aplica A informação Quando a gente fala de entropia da informação Quanto maior a entropia da informação Mais incerta é aquela informação Ok? E isso se aplica em vários cenários Por que eu estou falando isso aqui? Porque na verdade A gente tem Um caminho Que ele é bem concreto E que já vem acontecendo há muitos anos Turbinado pelos nossos colegas Da área de bancos de dados De interação de dados Então a gente está cedendo A tentação de integrar dados E aí você quer juntar a base disso Com a base daquilo Pega a base lá de IoT Do Zé Marcos E junta com a base De não sei o que Dos usuários de IoT Vai pegar um deck do carro Dos sensores do carro Por onde o carro está passando E o que a pessoa faz da vida O que é o problema nisso? O que é a virtude? A gente sabe O que é a virtude? Dentro da lógica É maximalista E vamos dizer Megalômana Da inteligência artificial Que sabe tudo O que é o problema disso? É que a complexidade A entropia Resultante Dessa integração Ninguém sabe Ninguém tem ideia Na hora que você Lembra que eu falei do IoT Lá no início? Ninguém tem ideia Do que vai acontecer Quando você juntar o dado do IoT Com o dado do mapa Com o dado da vida da pessoa Com o dado do relógio da pessoa Com certeza Problemas de privacidade vão surgir E já surgiu Ou seja, você junta Com as bases O que era privado Deixa de ser Porque uma dá dica Para a outra Isso já aconteceu Em vários cenários Então, ou seja Entre aspas A gente tem um processo Que ele não é Convergente Ele é divergente A entropia À medida que você integra Ela é crescente Ela é divergente Ou seja Não sei qual tamanho do caos Que a gente vai encontrar E isso a gente tem que tomar muito cuidado Tá? Cessou o momento filosófico? Vamos em frente Aí tem uma coisa Que é uma provocação E agora eu venho Nenhuma lógica assim De mercado também Vai dar uma outra coisa Para vocês aí Eu não lembro de onde Eu coletei esse dado aqui Tá? Mas Isso aqui Vem de uma Pesquisa real Alguma coisa assim Tá? E aí a gente tem O cientista de dados E a gente tem O analista de dados Isso aqui Vocês tem que tomar muito cuidado O analista de dados Ele é muito próximo Do estatístico Tá? O cientista de dados É algo que ninguém sabe direito O que é Então ele fala aqui Que usa machine learning E tal Que um ganha o dobro Por quê? Qual que é a diferença? Deixa eu dar mais dois aqui Para vocês pensarem Aí você tem o arquiteto de dados E você tem o engenheiro de dados Já acabou? Não, acabou O que é que varia Com essas coisas? Vamos pegar esses dois casos Porque eles são bem Bem simbólicos Tá? O que é que tem em cima Que não tem embaixo? Machine learning Eu não estou dizendo para ninguém Porque vocês devem escutar Mas de novo Vocês devem ficar atentos Aos movimentos de mercado Tá? E na verdade Já tem todo um contra-movimento Que acontece em vários cenários Que é o seguinte Que são aquelas pessoas Que falam o que são Só para ter um aumento Por favor Não façam isso Né? Não sejam transformados No que vocês não são Sejam bons No que vocês são Tá? E se você quer Ah, eu acho machine learning Lindo Então estuda Não sai falando o que você faz Ok? Você vai ter um salário inicial E vai ser demitido Três meses depois Esquece isso não Ok? Vamos lá Ah, tá lá Aí a gente chega em Temos de insatisfição Vocês já tiveram várias palestras No nível Veio aqui hoje Falou que tudo frita ovo Falou mãe Torce, espira, etc Eu faço o contrato E vejam Essas definições Que eu uso aqui Todas elas Eu copiei e colei Da internet Não inventei na brisa Então, ou seja Existem aqui Três grandes vertentes Da inteligência artística A questão da inteligência cognitiva Que na verdade Ela é uma coisa Mais típica Ou seja Você olha o passado Aprende com o passado E aí você faz uma sugestão Para o futuro Tem a segunda Que é o que ele chama De inteligência artificial Inspirada nos humanos Tá? Que é a questão Das emoções E aí a gente já começa A entrar num território Meio pastoso Você vai saber Que a emoção É aquela mesmo Que a pessoa Não está representando E aí Chega Na viagem astral Total Naquela lógica É meio exterminador Futuro Ele é autoconsciente E é Auto Percebe O que está acontecendo No ambiente Nas interações Bom, gente Minha opinião pessoal Essas três coisas Tem um monte de gente Que está falando O que acontece Na prática Mesmo na minha visão É só a primeira E obviamente Que existe um monte de gente Perseguindo loucamente As duas seguintes Eu tenho sérias dúvidas Se elas são Se elas podem acontecer No futuro Pode ser Que daqui a décadas Séculos A gente chegue A alguma coisa Próxima disso E a ficção científica Que está cheia De exemplos Mas No fim Gente O meu ponto É o seguinte Qualquer que seja A arquitetura computacional Por baixo Sejam os computadores Tradicionais Sejam as redes neuronais Etc Aquilo ali É entre aspas Uma máquina E que ela sempre Ela sempre vai ser Uma abstração De alguma coisa De uma realidade Que não necessariamente Ela é onipresente Onipotente Onivalente Estar em todos Eu estou Eu estou com um discurso Pé acionista Eu estou com um discurso Simplesmente Realista De que Eu não consegui Ver ainda Uma máquina Por mais que a gente Seja monitorado Acompanhado Etc Que ela consiga Capturar Tudo Essencialmente Tudo o que acontece Passa pela nossa cabeça Pelo nosso organismo Por todas as dimensões Que a gente possa imaginar Está muito longe Isso aí Então se está muito longe Dessa máquina Ser capaz De nos capturar Completamente Também está muito longe De ela ser capaz De se comportar E tomar as decisões Da forma como a gente Toma Que nem sempre São ótimas Que nem sempre São exatas Que nem sempre São perfeitas Então Eu Declino A crença De que isso aqui Vai acontecer Mas eu Vou além Essa pesquisa Que eu gosto Muito dela E mostra um pouco Exatamente do contraste Então Há algum tempo atrás Esse site Um site muito legal Que chama Caten Dunnets Ele fez uma pesquisa Pesquisa Sem qualquer base Científica Entre as pessoas Que acessam o site Mas deu um resultado Muito interessante Então No eixo Do Y A gente tem lá O percentual De pessoas Que acreditam Que irá Vai impactar A sociedade Como que A vai impactar A sociedade No eixo Do X Os anos De experiência Trabalhando Na área As barrinhas Acho que azuis Mostram a distribuição Da população Que está sendo colocada E aí vocês viram Que recentemente O que a gente consegue Entender dessas barrinhas Muita gente Foi para a área Por isso Que está estetificada E aí nós temos Duas curvas Uma curva Vermelha E outra curva Que eu acredito Que seja Verde Ou amarela Ou qualquer coisa Para isso Então vamos lá Olha o que acontece A curva A curva vermelha Ela vai vir em torno Dos 10% Das pessoas Que são mais recentes Mais jovens Na área Que tem menos experiência No sentido de que De acreditarem Que a inteligência artificial Vai tornar o mundo Pior E a curva verde São aqueles que acreditam Que a inteligência artificial Vai tornar o mundo Melhor Aí vocês vejam Que até 4 anos De idade 4 anos de experiência O contraste é total De 4 a 8 anos A coisa começa a empatar E acima de 16 anos De experiência A gente já tem certeza Que vai piorar Por quê? Há um tempo atrás Eu assisti a uma palestra Que eu achei muito legal De um físico E aí o cara Deu uma tirada Que eu guardei Para sempre Aí o pessoal Estava discutindo Carro autônomo Porque o cara vai Porque o cara vem E aí tem sempre Aqueles problemas Vai matar velhinha Não vai matar velhinha Vai matar um motorista Certo Aí o cara soltou Uma que eu achei Uma pega Ele ligou e falou assim Eu não acredito Na inteligência artificial Muito menos Que um carro autônomo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí ele falou assim Porque a maldade humana Não tem limites Não importa o que você faça Ou o quanto você proteja Alguém vai estragar aquilo E vai matar alguém E aí os advogados vão aparecer Tem algum advogado aqui? Eles vão aparecer E enterrar tudo por 10 anos Que morreu uma pessoa Esse é o problema Quando a gente fala De inteligência artificial Ciência de dados Vejam bem Qual que é o ditado Que vocês todos cresceram ouvem? Errar é humano Entendeu? Então quando alguém comete o medo Atropela uma velhinha A menos que você acelerou o carro Para marcar a velhinha E etc Mas quando você não conseguiu A velhinha pulou na frente do carro Sei lá Não deu Aí pô, errou Isso é erro Só que vejam bem A concepção da sociedade É que a máquina não erra E agora extrapola isso Para tudo que a gente faz Então vocês vejam o seguinte Tem um vídeo E aí é só que os exemplos Vão aparecendo Todo mundo deve ter visto o vídeo Do cara puxando o carrinho Com 99 celulares E simulando engarrafamentos Vocês não vejam esses vídeos não? Excelente O cara pegou 99 celulares Colocou chico Diante dos celulares ligados Não vai fazer isso Pegou 99 celulares Botou num carrinho daqueles de puxar E sai andando pela cidade Aí aparece ele passando Com a rua vazia E o Google Maps Marcando um engarrafamento Por quê? Porque ele é uma pessoa Que representa 99 carros Andando a 3 quilômetros E ele fez isso para mostrar a fama Isso não foi a primeira vez Já houve casos aí Do pessoal enganando o Waze E o Google Maps Para poder passar na frente Da loja deles E aumentar o número de clientes Mudando a rota, etc Então isso são exemplos Aparentemente ingênuos Mas de que a maldade humana Não tem mais E que está muito longe Está muito longe De a gente sanar Esse tipo de problema Esse tipo de lacuna Esse tipo de coisa Ok? Vamos lá Aí tem uma Aqui que eu vou Vou falar brevemente Que hoje em dia Está um termo muito em volta Que é Transformação digital Ninguém sabe o que é isso Esse é o último termo Depois da inteligência artificial Agora se fala um monte De transformação digital Aí eu fui descobrir O que é a transformação digital Então Basicamente É refazer tudo Está escrito ali Explorando as tecnologias Explorando as tecnologias Qual que são as dificuldades Da transformação digital Aí sim a gente Começa a aprender alguma coisa Porque ela se aplica A qualquer tecnologia Desenvolvente Escala Tem que alcançar Todo mundo É que todo mundo Vai estar no mesmo par Por definição Não está Já é bem conhecido Que a tecnologia da informação Ela não é inclusiva Ela aumenta a exclusão Porque o espectro De possibilidades De domínio De conhecimento Aumenta E obviamente As pessoas são diferentes E nem todas Caminam a mesma velocidade Então a tecnologia Ela por definição Explodente E a escala Mostra isso Talento Como 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 você vai preparar as pessoas Para essa transformação digital Vamos falar disso aqui Como você vai preparar as pessoas Aqui tem um problema Que no âmbito da universidade Ele é fundamental Como que nós Como que nós Como universidade Vamos preparar os alunos Para viver Num mundo Não esse Mas uns três Que vem depois desse O que que é a essência O que que você tem que levar Tá E aí tem a parte mais engraçada Que em geral Ninguém gosta de falar Por que se mede o sucesso disso Ninguém gosta de falar assim Ah, eu transformei digitalmente Porque em geral Se confundem Duas coisas Tá Que é o Go Digital E o Be Digital O que que é o Go Digital? Essa sala Pegou o Digital O que aconteceu? A gente gastou 200 A gente não A universidade Gastou 200 mil reais E equipou a sala Ela era um auditório Calentão Agora ela é um auditório Digital O que que é o Be Digital? É o valor do que que vocês fazem Nessa sala Cujo custo e dificuldade É infinitamente maior Por que? Porque ele tem que saber De onde que vocês estão vindo Ele tem que levar em consideração Para onde vocês estão vindo E cada um é um Então na hora que você Faz o Go Digital Na empresa Aí você começa a ver o problema O tamanho do problema Do Be Digital Aí sim que a coisa vai complicar Vocês vão ver que vai complicar muito mais Tá? Então ou seja O nosso problema Não consigo Obviamente que no país Com os problemas materiais Que o Brasil tem O Go Digital É sempre um problema Mas no dia que Nós conseguimos Vencer isso Eu acho que o nosso problema Do Be Digital No nível de escolaridade Do país Na quantidade Que as pessoas Não sabem sequer fazer As quatro operações aritméticas Vai ser muito maior Muito maior Tá? Não se luta Adoro esse cara Que é outra coisa Que no mercado Todo mundo reconhece O que é esse cara aqui? Como é que ele chama? Hã? Hã? Ururumi Ah, não consigo entender não Também não sei Não, Roma Isso é um teste de nerd Você sabe O que é esse cara aqui Lá do senhor E aí Qual que é a história? Tem vários desses meninos Na internet Você é engraçadíssimo É essa parte Assim que ele faz Assim no filme É a hora que ele Que invadem Voldemort Que chama o Galá Invadem A cidade fortificada dele E ele fala assim Alguém não Simplesmente Entra Em Voldemort Aí tem vários desses Então Uma pessoa Simplesmente Não Se transforma Digitalmente O cara acorda Vem e fala assim Transformei Sou uma pessoa digital Não existe 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 Porque uma coisa É você comprar Um celular Outra coisa É você saber Mexer No celular É você saber Usar adequadamente É você saber Se proteger E proteger A sua privacidade São coisas muito diferentes Então, vamos lá Ah, tem uma aqui que eu tenho que contar para vocês Antigamente, lá na época Do corpo Bonito? É, mas ele é o bonito, está certo Renato, o bonito Na época dele lá Toda vez que a gente vê alguém que Infelizmente não estava indo bem na vida Se chegava para o cara e falava assim O pessoal, chegava assim Uma resposta muito frequente É que o cara tinha virado vendedor de enciclopédia Vocês nem sabem Não, Zé Matheus É, o cara era vendedor de enciclopédia Vocês nem sabem o que é a Barça, né? Vamos lá Delta da Rússia Hoje em dia É a expressão disso aqui Você tem que saber identificar as pessoas Na hora que você percebe aquele cara perigoso Você fugir dele E o verbo é Hoje em dia você encontra aquele cara Ele perdido, assim Tinha anos, você não via Aí você chega para ele e fala assim O que você está fazendo da vida? Aí o cara responde assim Eu mexo com a informática Aí você imagina aquela panela E ele lá Joga um teclado Põe o IOT e três celulares E ele faz uma receita de qualquer coisa Então toma cuidado Vocês vão ouvir isso Alguém vai chegar para vocês e falar assim O que você está fazendo? Eu mexo com a informática Cuidado Isso aí é perigoso Depois eu vou contar para vocês Do quadrante de Napoleão Depois eu chego lá nesse ponto Vamos lá Deixa eu fazer um exemplo mais próximo Aqui vocês tentarem perceber Em vários últimos minutos Já vai ao longo Vocês tentarem perceber Aqui essa questão Isso aqui é um contínuo E a gente está no meio dele Em variados tempos Então uma coisa é nós termos dados Outra coisa é nós gerarmos relatórios Então, por exemplo Na época nossa lá Você vê Bonito e não sabe nem desligar o celular Então, você veja ali Na nossa época O coqueruche Era gerar um relatório Na época nossa lá Que a gente tinha empresa A gente tinha um gerador automático De relatório E era finíssimo o negócio Então, relatório Se você tem dados Você tem que ter relatório Nem sempre isso foi assim Aí no relatório Você tem que ver a consistência estatística Desse relatório Então, aí você faz uma análise estatística Ver se aqueles dados Partem com a realidade Etc, 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 etc Aí a partir disso Você tem modelos Que descrevem os dados Que estão ali Então, por exemplo Na hora que você pega uma população E segmenta entre Os bons pagadores E os maus pagadores Isso é um modelo descritivo Você vai ter que Chegar um conjunto de critérios Fazer uma escolha E dizer Ah, é bom pagador É bom pagador Tá Aí a partir daí Você vai prever Quem é o bom pagador Quem é o bom pagador E aí tem uma coisa Que é mais vigente Que aí começa a interlaçar Com a inteligência artificial Que são os modelos do humano No mundo O que diabo é isso? Deixa eu dar um exemplo prático Para vocês Vou pegar a navegação Sou da época Do Guia Quatro Rodas E ninguém sabe o que é isso aqui Talvez os pais de vocês Tão tido E tal A gente ia viajar A gente abriu um mapa De papel E traçava uma roda E o melhor caso É ligar para a Polícia Rodoviária E perguntar se o trânsito Tá bom Você está rindo Porque você já fez isso Tenho certeza Tenho certeza Então vamos lá Vamos ver o que aconteceu Aqui Para onde que a gente está indo Tá Então o que é o dado nosso É por onde o nosso carro andou Notem que a gente saber Por onde o nosso carro andou Não resolve problema nenhum Você está só enchendo o disco Tá Registrando Ó meu carro passou aqui Meu carro voltou lá Meu carro veio aqui Não sei o que Não está resolvendo nada Aí você tem um relatório O que é um relatório? Um mapa de por onde o seu carro passou É um relatório Você já tem uma visão Então por exemplo Se pegar o relatório do meu carro Ter que eu fico indo da casa Vai fingir Vai fingir Vai fingir Vai fingir Vai fingir Só isso Meu carro Não faz nada mais que isso Aí você tem Um relatório Que é onde ele teve Aí você tem lá Uma análise estatística E quer dizer o seguinte Ah eu quero olhar O tempo que eu gastei Ou a distribuição estatística Da velocidade média Do meu carro Eu descobri que o trânsito De Belo Horizonte Está uma porcaria E eu não consigo andar Mais rápido Do que 17 km por hora Ok? Às vezes um pouquinho mais Às vezes um pouquinho menos Mas aí eu estou dando uma estatística Eu estou olhando o dado E estou vendo aquele dado globalmente E tirando medidas estatísticas dele Eu posso ter um modelo descritivo Que é o quê? Divide por hora do dia Ah Bob, se você for até 5 horas da tarde Do centro da cidade Você vai rápido De 5 a 7 Esquece Isso é um modelo descritivo Um modelo preditivo A gente está nesse mundo agora A hora que você entra no carro Aperta o botão Põe lá no Waze Que é imprimir tal O Waze desenha a roda E fala que você vai chegar lá Em 25 minutos A muda é preditivo Onde é que está roubando o mundo nessa história? Quer dizer Você está provendo dados do Waze O Waze está te devolvendo Uma previsão E aí aparece Aí a gente lembra do cara do carrinho Puxando os 100 celulares E ferrando com o Waze O que é que é um humano lucro nesse mundo? É aquela hora que você percebe Que a previsão do Waze Está errada E você usa aquela informação E outras que você possa adquirir E dá uma resposta melhor Ou seja Você é empoderado Pela ferramenta Aí é que a gente tem a instância Aconteceu ano passado E eu acho que vai acontecer de novo esse ano O que aconteceu no Carnaval de Belo Horizonte ano passado? O Waze Com a BH Trans Criou uma série de engarrafamentos virtuais Aí Daí eu saí de casa Eu coloquei uma rota no Waze E ele mandando lá Para a caixa prego Eu falei assim O que é isso? Aí eu fui olhar no mapinha E quando eu vi Dois cortegões para baixo Tinha uma linha vermelha Eu não tinha ninguém Eu falei assim O que é essa linha vermelha Está fazendo aqui? Eles tinham criado Barreiras virtuais Para desviar o tráfego Para fora dos bairros Empoderado pelo Waze Eu fudei a barriga de pó Vem uma diferença Entre você ser passivo Para a tecnologia E você usar a tecnologia A seu favor Com o controle dela Todos nós aqui fazemos isso Com a máquina de música Todos nós Ao longo do tempo A gente aprendeu A fazer consulta Em máquina de busca Então você Se compararmos Como que a gente Fazia consulta Em máquina de busca Há 20 anos atrás E hoje A gente é muito mais esperto Em fazer consulta A gente sabe Quais termos A gente tem que colocar Para maximizar A chance de encontrar Algumas perguntas A gente aprendeu Intuitivamente Um conceito Que está relacionado A entropia da informação Que é os dados Ou seja Os termos Que são mais discriminativos Para a consulta Todos nós De alguma forma A gente faz isso Ou seja Nós não estamos Mais reféns Completamente Não é que estamos Reféns Usuários passivos Aí eu vou colocar Agora Já tem muita Conteira 16 minutos Vou colocar aqui Um momento Barreiro total Da palestra Até vim sem ela Porque eu fico intimidado Eu uso pochete Há quase 30 anos Eu sou um feliz Usuário de pochete Grande Espaçosa Rato tudo Mas eu vou contar Para vocês Uma coisa Tem certos filmes Que os caras São muito bons Os caras Têm uma visão Muito além E um filme desse Que eu Demorou um tempo Para entender E trazer Essa perspectiva Do filme Foi o Matrix Todo mundo assistiu O Matrix Horizonte Perdido Não Mas Horizonte Perdido É o do Shangri-La Mas o Matrix Todo mundo assistiu E eu brinco Com os alunos Que na verdade Nosso objetivo Aqui É Capacitá-los A serem O Keanu Reeves Como é que chama Como é que chama O personagem Hã? Neil Neil Né Todo segundo Por quê? Porque é uma parte Do filme Que eu acho fantástica É a hora Que a abstração Entra Na cabeça Dele É a hora Que a imagem Está lá Atirando nele E de repente Ele olha E começa a ver Aqueles símbolos Assim Que me lembra De um trote Antigo Que a gente Tava aqui Começa a ver Aqueles símbolos E aí Ele começa A decifrar Os símbolos É isso Que é o profissional Que eu faço É um cara Que vai além Do que a tecnologia Materializou E entende O que ela significa Entende Onde ela está O que ela está fazendo Então o nosso objetivo Aqui É formar Neil É Neil mesmo Neil Formar Neil Você vai olhar E isso é muito legal Porque quando a gente vê Eu estou vendo ali O bonito está me olhando Cegamente ali Quando a gente vê E olha na perspectiva De 30 anos Que é o nosso tempo De atuação profissional A gente vê Que as mudanças Na área de computação Elas não foram tão grandes Na verdade Na minha cabeça Só umas 4 Da minha graduação Usando um 8086 Com 640k de memória E 4.77 MHz E uma tela De 4 cores 80x25 Preta Ou verde Como que é Eu sou autônomo mesmo O que muda Mudança 1 Interface gráfica Isso não é você Eu acompanho o mouse Que já tinha formado Tinha mouse Tinha esse negócio de mouse Pointer Não diz não Lá era o maior bolo Entendo o que eu disse 2 Internet O que que era A nossa vida Cada um de nós Tinha uma caixinha De disquete Você andava Com a sua caixinha De disquete Rezando Para ele Não desmanetizar A internet Foi uma mudança Terceira coisa Mobilidade Ok Acabou É isso O resto É igual E por que que isso é importante Porque o papel Do profissional Da área É identificar O que que realmente É uma mudança E o que que é Uma nuvem O que que é Uma névoa Que está tentando Se colocar em cima Do processo Então Essas três coisas Que eu mencionei Além do tipo Mais rapidez Mais memória Mais disco Menos tela Isso É a evolução Tecnológica Que já acontecia Então Você perceber Isso É a mudança Chave Do processo Tem dez minutos Deixa eu tentar Fazer uma última coisa Aqui Ah Isso aqui é legal Olha aqui Então É uma coisa Que é importante Mencionar Para todo mundo Aí Que Ah Inteligência artificial Isso aqui é uma Estatística Sei lá Onde é que Tiraram isso Que são as várias Atividades De uma Uma aplicação De machine learning E o custo O esforço De encargo Uma delas Então Várias coisas Estão aqui Vias da infraestrutura Configuração Não sei o que É aquele negocinho Preto ali no meio É o código De machine learning O que que é a lição Estatística É um ditado Antigo Que vocês vão Aprender eventualmente Eu escrevo aqui Que é A felicidade É discreta Gente Você vai passar Por momentos De sofrimento Antes Para poucos momentos De alguma coisa Que seja completamente Feliz Então A realidade É essa Ou seja Algum chão de fábrica Tem que estar rodando Para que você teste O seu algoritmo Inovador Diferente Muito maravilhoso Tá Não vou falar Isso não vai demorar muito Esse aqui também não Esse aqui também não Também não Também não Também não Também não Vamos embora É porque está acabando É isso Acho que não De jeito nenhum Tá A gente está ali Acabou? Não Não acabou Por quê? Porque Na verdade À medida que Todas essas Tecnologias Que eu me expliquei Todas essas Coisas Desde O Big Data Até a transformação Digital Quando elas Efetivamente Atingirem O seu objetivo Elas vão estar Inseridas Se já não estão No âmbito da sociedade E aí Questões como essas Aqui Passam a ser Firmabilidades Né? Justiça Como é que você pode garantir Algum tema Vou citar alguns exemplos Rápidos aqui Eu não vou conseguir falar Tudo que eu tinha falado Não Porque eu fiquei Viajando aqui Algum tempo atrás A gente fez um trabalho Que era Uma coisa assim No princípio A gente foi meio Chamado de Machista Apesar de a gente ter feito Os dois Dois gêneros Mas depois A gente não O que a gente colocou? A gente fez o seguinte Pergunta numa máquina De busca de imagens A gente colocou Mulher bonita Mulher feita Homem bonito Homem feita E descobriu Que há um estereótico Vou falar só das mulheres Para dar mais Que há um estereótico Do que é a mulher bonita A mulher bonita É preta 20 a 30 anos Cabendo nisso E o conceito De mulher feia É bem mais Diversificado Gente Isso Tem um pouco De racismo Tem um pouco De sexismo E tal Mas a pergunta Não é essa A pergunta é Que quando você Aborda uma empresa Dessas que faz Máquina de busca E fala assim Olha aqui O que eu achei E tem muitos exemplos Na mídia Ela fala assim Não, não sou eu Que sou racista É a população Mas e o papel De reverberação Dessa empresa E a mensagem Subliminar Que ela entrega De dizer Que o estereótipo Da mulher bonita É esse E que a mulher feia Tem outros tipos De características Que não são aqueles Da mulher bonita De que é responsabilidade disso Vou pegar um outro exemplo Aqui Ah, tem um aqui Que é muito legal Homenagem aqui A mulher O Google Vocês sabem que o Google É uma empresa Que vive ainda hoje Primariamente De anúncios Ela vende anúncios E ela é muito boa Em associar anúncios Aos perfis das pessoas E aí Houve lá Uma campanha De empregos De cientistas De dados Aqueles que periam 120 mil dólares E de repente A Mirela Descobriu Que os homens Estavam recebendo Mais os anúncios Do que as mulheres E aí Ela foi atrás Falei assim Como é isso Como é isso André Como pode isso Estar acontecendo André O responsável E aí Vocês vão ver Como é que Essa situação De a gente ser ético Ser responsável Ser transparente Não é assim Aí Algumas opções A minha empresa Anunciante É machista Eu não quero Com quem é da maneira Mas eu não quero Que ninguém saia Tá O Google É contato Ele programou O sistema Para beneficiar Os homens E manter A dominância Masculina No mundo Essa terceira É bacana demais Falei Homens e mulheres Respondem De forma Diferente Aos anúncios E o algoritmo Lida Com essa diferença Então bem Olha como é Que esse mundo É complicado Eu faço um anúncio Eu como anunciante Eu tenho O objetivo Contratar As melhores pessoas Tecnicamente Correto? Só que Por uma conjuntura De mercado Que pode ser Inclusive Que Os homens Clicam mais Em anúncios Do que mulheres Eu me revelei Sexista Agora a pergunta Não é essa O algoritmo Ele é feito Para otimizar Uma métrica Lembra que eu falei Que eu seja De métrica Lateral? O algoritmo É feito Para otimizar Uma métrica Agora Essa métrica Ela pode ter Efeitos colaterais Que nós não sabemos Voltar à história Da etropia E da complexidade Lá Então Quanto mais dados A gente tiver E mais os algoritmos Estiverem fazendo coisa Maior é a chance Desse desse tipo De efeito colateral Acontecer Perceber? É Uma outra parte Aqui Mulheres São muito mais furiosas Com o ganho Então anunciar Para a mulher E aquela sendo mais caro Então deixa pra lá Só que elas estão sendo Prejudicadas Por um lado Notem que são coisas São dinâmicas Como sempre A maldade apareceu Um hacker Machista Feio Quebrou o sistema Alguma outra coisa Que a gente não falou aqui E o mais legal De tudo É Uma combinação Então vocês vejam o seguinte Olha o mundo No qual a gente está inserindo Com essa coisa Da inteligência artificial Do Big Data Do Machine Learning Da mineração de dados Etc De repente As decisões Que nós tomamos De forma ingênua Baseada em métricas Matemáticas Elas se transformam Em problemas Para a sociedade Entenderam? Por que que não é Tão simples quanto Olha que lindo Frita ovo Fala mamãe Tosse Inspira Sério Mas simplesmente Deixa eu ver O que eu tenho aqui Mais Vamos embora E tal Ética 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 é um negócio Bacana Porque ninguém entende Então Ou seja O que é o problema É que certas questões Éticas Elas são questões Em aberto Em aberto Para nós Então Então Ou seja, a história lá do trovo e carro, trovo, mata velhinho ou mata criança? É um dilema ético nosso. Nós não temos uma resposta. Como é que a gente pode querer que uma máquina saiba responder isso? De acordo com a nossa resposta que não existe. Como nesse caso tem dados. Então, simbogança e tal, você que infelizmente não tem tempo que... Então, conclusões. Um minuto. Chameylar, ou seja, esse mundo onde tudo é perfeito, não é apenas uma questão técnico-tecnológica. Não é só uma questão de algoritmo, não é só uma questão de dispositivo, não é só uma questão de hardware dentro do software. O uso da informação vai acontecer de qualquer forma. Não tem uma solução única para todos os casos. E nem um único profissional que vai resolver tudo. Então, ao invés das pessoas ficarem tentando ser ou construir isso, entendam o cenário onde as coisas vão ter que ser inseridas e colocadas. A tecnologia, gente, ela vai continuar avançando. O que você tem que entender é o que ela está realmente lidando na vida das pessoas e a percepção das pessoas e a sociedade tem essa tecnologia. Ela vai continuando. Não tem dúvidas. Tem uma última piadinha aqui que é o seguinte. Na época lá minha, do bonito lá, a frase mais típica que aconteceu é o seguinte. Você chegava para alguém e falava assim, O que você está estudando, esse mestre? Aí você enxia a boca e falava assim, Algoritmos. Aí a pessoa com aquele olhar assim de entendimento profundo de água fala assim, Logaritmos? Aí você, não, algoritmos. Aí a conversa cessava. Porque foi rompida a comunicação. Hoje, o cidadão primeiro não sabe exatamente o que é, mas ele sabe que existe um algoritmo rotando dentro de uma máquina, dentro de um celular, e que está afetando a vida dele. Então é isso que eu falo no sentido do impacto que nós já temos e continuaremos tendo na sociedade em meio a um pouco como profissionais de tecnologia e informação. Tornar esses algoritmos compartilhados com ética e requisitos legais, por exemplo, tem uma lei geral de proteção de dados pré-centra em vigor no Brasil. Deve ser isso que trouxe os advogados aqui. Vocês já estão pensando onde vai entrar algum processo? Eu vou dar uma visão bem radical aqui. Todos os sistemas que foram construídos, ou a grande parte deles, 95, 99, eles não foram construídos com vistas à ética, responsabilidade, justiça. Tem que ser tudo refeito, gente. Para considerar coisas que a gente tem uma vaga de dinheiro. Aí tem uma oportunidade grande. Seja para as empresas que abraçarem essa pergunta primeiro, seja para os profissionais que forem capazes de lidar com isso. Note que as perguntas que a gente colocou aqui não são perguntas simples e para as quais eu não tenho resposta. oportunidades em todo lado. E, apesar da palavra do físico lá, eu ainda sou otimista. Eu acho que a gente ainda tem a oportunidade de fazer algo interessante, de fazer algo que vai melhorar a sociedade. Obviamente depende da gente e de um monte de outras pessoas. Mas se nós não perseguirmos isso, quem envolvido nesse cenário vai ser? Então, eu faço aqui a provocação e o convite que vamos fazer bem, vamos fazer bem feito, vamos fazer melhor e vamos pensar onde isso tem que chegar. Muito obrigado, gente. Desculpa a borrinha toda. Não sei se tem tempo para perguntas. Mas, aliás, desculpe a atenção de vocês. Um bom abraço.